Olá, eu me chamo Caroline Merizio, sou nutricionista, estou muito feliz que tu está aqui assistindo esse vídeo. Aqui tem um recorte das minhas férias. Eu fui visitar uma amiga que mora em Angra dos Reis, Gabriele Maravilhosa, e eu resolvi deixar essa viagem registrada aqui no meu canal e também compartilhar com vocês essa cidade que eu amei conhecer. A primeira impressão que eu tive de Angra é que é uma cidade muito calma, pacata. Eu tinha uma ideia na minha cabeça de como seria Angra antes de ir, e agora eu já entendo que é totalmente disturpada. Eu achei que ia chegar na cidade e encontrar muita badalação, aquelas festas em barcos, em lancha, que a gente vê no Instagram, né? E na verdade, não vi nada disso lá em Angra. Pelo que eu entendi, se tu quer esse tipo de rolê mais batalado, mais festa, tu tem que pegar um barco e ir até Ilha Grande ou até alguma outra ilha. Aqui onde eu estou mostrando é a Escola Naval de Angra. É um lugar muito bonitinho para fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Inclusive, tem academia ao ar livre por ali também. Então, para quem gosta de praticar a atividade ao ar livre, vai gostar muito de praticar lá no centrinho de Angra. Esses vídeos que eu estou mostrando foram do primeiro dia, e a gente chegou lá, estava chovendo bastante, mas como somos bons turistas, a gente foi para a praia mesmo com chuva, que é para não perder nenhum dia. Mas confesso que mesmo com chuva, deu para aproveitar um pouquinho, deu para gravar também, para mostrar para vocês tudo que eu vi por lá. No dia seguinte, na sexta-feira, ainda estava nublado, então a gente resolveu acordar um pouco mais tarde. E como a minha amiga é de Angra, ela conhece tudo ali por volta, a gente decidiu ir para Paraty, que deu mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e vinte de carro, de onde ela mora. E assim, para mim, foi o auge da minha viagem, esse lugar aqui. Antes de ir, eu também vi vários vídeos no YouTube. Eu achava que o melhor de Paraty eram essas portas que tu pode bater foto, postar no Instagram, fazer aquele close. Mas, de verdade, não é só sobre essas portas, não é sobre essas ruas fofinhas, maravilhosas. Paraty é um lugar surreal. Como a gente decidiu ir após o almoço, a gente conseguiu pegar um pouquinho da noite lá em Paraty. E, de fato, foi a melhor opção da vida, porque a noite em Paraty é muito badalada. E se essas ruas já eram charmosas de dia, à noite elas ficam ainda mais belas. Andando por ali, a gente encontrou um show de pagode que estava muito animado. Tinha muito gringo também. Foi muito divertido essa noite. No dia seguinte, a gente resolveu fazer um passeio de lancha. A gente foi pela empresa Angra dos Reis Turismo. E pagamos aproximadamente R$ 170,00 por pessoa. O dia não estava mais ensolarado de todos, anos. Mas, assim que a gente chegou na ilha, o sol abriu para a gente. Parece que só naquele pedacinho ali mesmo, para a gente poder aproveitar esse dia. A primeira parada foi na ilha dos Cataguases. E a cor dessa água não tem como explicar. É maravilhoso esse lugar. Apesar do dia estar nublado, a água não estava gelada, estava ótima. E também estava fazendo bastante calor. Então, foi super refrescante dar um mergulho nessa água cristalina. A segunda parada do passeio foi na Lagoa Azul, que foi um dos lugares mais lindos que eu já tive o prazer de estar. Dava para ver o fundo do mar, mesmo a dois metros de profundidade. Você consegue ver tudo. Inclusive, tem muitos peixinhos fofos por ali. E a vista é deslumbrante. Claro que eu dei um close na lancha, né, gente? Eu sou dessas. Aqui a gente já estava em direção à Praia das Flechas, que é a parada para o almoço. E assim, o que dizer da cor dessas águas, dessas ilhas, desses lugares? Eu acho que eu nunca vi nada tão bonito pessoalmente antes. Aqui tá a minha amiga maravilhosa, Gabriele, que recebeu a gente na casa dela e foi a melhor anfitriã do mundo. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal e dar um like aqui para me ajudar. Logo eu venho mostrar para vocês mais uma parte dessa viagem.